É um dia que marca o retorno do Exército Brasileiro às obras ferroviárias. Depois de mais de 20 anos, o Exército que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovia. Me dá alegria ver os operários que trabalham aqui na Triunfo, no lote 7, que estão lá no canteiro, que estão na fábrica de dormentes, no britador, que estão aqui no dia a dia, enfrentando o sol para levar desenvolvimento, para transformar o Oeste baiano, para transformar o Brasil. Então essa grande obra que está sendo concluída aqui, que nos próximos anos será efetivada, nos ligando com o resto do Brasil, com a Norte-Sul, bem como lá para o Sul, via Malha Paulista, entre outros, bem demonstra que a capacidade do Tarcísio em negociar, em convencer, é enorme. E essas obras estão, aos poucos, aparecendo em nosso Brasil. E nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos, ou muitas vezes com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos da Valec, a todos que estão trabalhando nessa obra, que vocês estão ajudando a construir verdadeiramente o país do futuro. Um forte abraço a todos e até a conclusão dessa obra, se Deus quiser.